Aí, vamos colhendo trigo no Paraná A produção vai dar bem abaixo da esperada Por causa da chuva Trigo de tipo ruim Abaixo de 78 pH Eu só queria deixar um recado aqui pra dona Dilma Aproveita que o dólar tá barato agora E vai buscar trigo no Canadá, biscate, fila da puta Vai comprar da Argentina Vai comprar dos Estados Unidos, da Rússia Do raio de Obarto, sua filha de uma égua Lazarenta, vagabundo ordinária Junto com esse Lula, sem vergonha Outro barbudo, fila de uma puta Quem começou essa putaria de comprar trigo da Argentina Foi aquele Lazarenta do Sarney Tudo farinha do mesmo saco, seus filha de uma égua Pega agora dólar de 4 real E vai comprar trigo da Argentina e do Canadá Ou vai comer bosta, seus filha da puta Não dá valor quando nós tem Bando de ordinários, sem vergonha